É esses manos que tão na correia 24 horas por dia. Se vocês entrarem dentro de uma comunidade, vocês vão ver muitos artistas foda. Não tem grana pra pagar produção, não tem grana pra pagar videoclipe, não tem grana pra pagar uma foto. O mano trabalha meio estudo pra receber um salário mínimo, conseguindo aquele ali tirar 300 reais pra gravar um clipe. Muitas das vezes não gera nenhum retorno financeiro pra ele, mas o cara tá ali. E traduzindo a cobra 100% independente daquele que não tem apoio. É nóis por nós. Ou você vai, ou você vai. Se você sentar e esperar, você morre. Para elas não tem corte, eu sou o Anderson Santos, hoje eu tô aqui em Vitória do Santo pra gravar com ele. É um cara gente boa, conhecido pra caramba. Eu enrolo ele tem mais de anos, né? Não vou falar em um ano ou dois anos, porque tem muito tempo. Não vou falar muito. Márcio no vídeo. Salve família, salve sem corte, salve Anderson Rolado. Tá ligado? Mano, satisfação demais pra presente. Pra quem não conhece, eu sou o Márcio no vídeo, certo? Criado Morro da Ilha, Criado São Pedro, MDI. Atualmente nós estamos no gênero track punk, tá ligado? Estamos levando o que tem de mais interessante pro Espírito Santo. E finalmente, depois de... Não vou nem falar a palavra milianos. É isso aí, vocês estão vendo o que tem comprado, né? Mas vamos lá. O Sem Cortes começa agora. Oi, é Sem Cortes Produções com os piquis de favela. Oi, curte, compartilha com os amigos e com a galera. Então, Néstor, satisfação, tá gravando com você? Satisfação toda a minha, mano. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de vir no seu canal. Já tava querendo fazer essa toca de você há muito tempo. Tempos e consequências acontecendo com essa visão prevista fora da hora. Não tão obrigado. Mas, tipo assim, é o que eu costumo falar o seguinte. Para mim é uma honra, tá ligado? Tá gravando com você aqui pra poder mostrar o seu trabalho pra galera de casa, pra galera ver como é que funciona, ver sua caminhada, como foi. Porque é uma caminhada que a gente sabe que não é fácil, né? Então, você vai detalhar, vai falar que isso aqui é bom, que é ruim, que deu certo, que deu errado, né? Isso mesmo, bora trocar a ideia, né? Então, isso aí. E, pra começar, com o pé direito, perguntinha padrão, por que mescla no MIT? Mas, por que mescla no MIT? Essa é uma pergunta que todo mundo faz nesse período, mas vamos lá. Vamos voltar em 2011, mais ou menos, só no Cauldes, esse nome tem que ser ensuado e falado. A Cauldes fazia um evento chamado Tribus, e esse evento Tribus era uma parada de festa eletrônica e tal, teve a TZ na época, e rolava ali no quiosque, que tem ali próximo ao Shopping Dora, ali no Comandajorema, mais ou menos, e aí, nessa época, eu inventei de começar a tocar com a máscara, né? A máscara, fantasma de ópera, e era DJ mascarado. E aí, eu fiz um set na época de trap, comecei a tocar lá no trap meio bege, na época, umas paradinhas lá, que eu não pude dar um dia eletrônico, e só eu de trap. E do nada, maluco gringo, mano. Não esqueço dessa cena até hoje, seguindo ele puxando minha camisa, ele falando mescla, mescla, mescla. Só que eu não entendia o que aquele maluco estava falando. Eu só ouvi ele falar mescla. E eu entendi que ele estava falando da minha máscara, alguma coisa do tipo. E aí, começou a dar bebida, começou a dar água, começou a puxar, e aquela parada, acabei de tocar, e esse maluco veio muito, meu amor, sabe, mescla, 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 mescla. E do nada, o mano meu que estava lá, sabia traduzir. E ele estava falando, o que ele achou interessante, e atrativo, o que eu estava fazendo, da máscara, e que era uma parada diferente, um DJ de máscara. que ele queria vir meu rosto. Eu falei, eu estava com a máscara. Eu gastei nessa onda, eu falei, caraca, mano. Fui para casa, e fiquei, mano. E aí, tipo, a inocência nossa, e não precisa saber, porque eu coloquei máscara, e o burro tradutor, e apareceu o mescla, só que eu já sabia o que era. E como a gente já produz, e fazia beats, eu juntei o mescla da máscara, e o beat. Aí, juntando essas duas palavrinhas, deu, e o meu beat. E o que foi esse cara? Mas aqui, toca de máscara, ou não toca mais? Não, agora sem máscara, só de oklino, só de oklino. Não, pô, tem que chegar de máscara, e tira a máscara. Já foi, já foi a perfeição. Experiências, experiências, que a gente, na nossa adolescência, não vai pegando experimentão, mas agora... Mas você está ligado, que isso é igual que a gente... Não gosto de falar, cara, que o pessoal acha que eu falo mal, mas não é para mal. Mas isso aí, é igual aqueles caras. DJ cabelino, não sei de onde, tá ligado? Aí, é cabelino. se cortar o cabelo, vai ser o quê? Cara, que é? Mas é só uma parada, tipo... É só um nome, olha, é só uma parada, só uma ideia, para ele, exemplo aqui, sem cortes. O que a pessoa vê no vídeo? Corte. O que mais tem, é corte. Tinha que ser direto, sem cortes. Às vezes a pessoa vai levar a prender, mas a máscara, foi a experiência maneira, quem sabe, a gente não aparece no show aí, de máscara. Pode ser, tipo, bom, mistério, não sei. Mas aqui, de onde foi que surgiu a ideia para você, assim, entrar no mundo da música? Velho, entrar no mundo da música, eu acho que, já vem, já de muito tempo atrás, muito grande, nessa época de música, acho que já é uma parada que veio de mim, já nasci com isso, né? E aí, eu participei de um projeto, no bairro de São Pedro, chamado Secais. Nessa época, eu dançava break. Ó, galerinha, uma ideia para vocês aí, para quem não sabia, já dansei, tá ligado? Já fiz voz, já fui da área do break. Mas tem que dar uma palhinha aqui. Mas tem que dar uma palhinha aqui. Deixa aí. E aí, tipo, nessa época, na época, tinha uma oficina, ia ter uma oficina de construção criativa, entre rima, Salve Adicto, que foi um dos mentores, eu não sei adicto, como eu não acho que esse cara de chato que tem. E aí, na época, eu estava dançando break, porque eu me interessei nessa vida. já ouvia música, porque da dança, você tem que entender por que da música. E aí, entrei nessa oficina. Nessa oficina, que foi a parada que desabranchou, tá ligado? Porque lá, eu tive contato com o primeiro programa de construção musical, assim, de pronto, a primeira vez que eu vi o microfone, a primeira vez que eu vi uma caixa de som, que era só o microfone beat. E ali, dali pra frente, eu peguei aquele conhecimento, absurdi, finalizei a oficina, e já era. Até hoje, a gente está aqui fazendo a gente lá. Aí, você apaixonou de vez por ajudar a escritar? A música já veio o sangue aí. Hoje, de hobby, graças a Deus, ela consegue virar uma profissão. Entendi. Mas assim, como você se vê na música hoje? Mano, hoje eu me vi, desculpa a galera que vai achar aquilo, mas eu sou um produtor fórico. A dedicação que eu faço, os estudos que eu faço, as vivências que eu tenho, tá ligado? Todas as pesquisas que todo mundo acha que produzir, é só acertar na coisa do computador. não, tem tempo, tem estudo, tem noite perdida, tem discussão, tem acertos, tem erros. Claro que tem aqueles produtores que estouram rápido, não é o que eu falo, não, mas a gente está batendo, batendo, batendo a técnica, não para explodir, mas para que o homem seja consolidado, e que para um dia, que é o meu objetivo e minha meta, eu virar um aluno. Eu não quero ser famoso, eu quero ser uma lenda. É isso aí. Eu quero ser uma lenda, James Brown, Dr. Andrew, tá ligado? Que são os caras que estão aí, horror e foda, tá ligado? E pode falar assim, é isso que eu me vi, muitos não discordam não, mas eu, mestre, os grandes são os produtores mais foda do Death Bank, do Espírito Santo. Vestir essa camisa e a gente está batendo a tecla para que isso confunde massa, tá ligado? Agora é sério, vai fluir. Vai fluir não, tá fluindo. Vai fluir, tá ligado? Mas se a bola acerta, nós vamos falar de novo. Você falou, e eu sei, alguém também tem noção, sabe que a parada não é fácil e quem tem dificuldade. Você teve alguma dificuldade? Mano, tive dificuldade para caralho, deu dificuldade para caralho, tá ligado? Uma das dificuldades da minha vida que mais me fez a quase parar foi uma vez que eu tive a oportunidade, vou falar, vou falar, vou falar, gosto ou não, o Zem Rec, esse é o nome. Uma produtora musical de São Paulo, depois de quatro anos batendo na tecla, eu consegui a oportunidade de sair de São Paulo e produzir lá fora. Chegando lá, mano, fui bem recebido, foda, tinha um projeto de fazer uma produção musical com os caras e das roda visual que ia sair justamente no canal deles e isso ia dar uma unidade. O Espírito Santo, muito obrigado, a conta que eles se obrigou naquela época, Procon, o grafite, várias marcas que veio comigo ali, vestido de lindo, várias pessoas que doaram dinheiro para me ajudar para poder chegar a São Paulo. Chegamos lá, vamos produzir todos os materiais, todos os materiais, fiz uma vivência incrível com os caras, tá ligado? Produzi conteúdos além do que eu ia, mas, ao chegar na exposição, esperando esse material chegar, eu recebo uma mensagem dos produtores, não tinha nem duas semanas que eu tinha chegado na vitória, que eles tinham perdido o conteúdo. Ah, não, a última análise. Eles tinham perdido todos os conteúdos, tudo que eu gravei, toda a dedicação que eu tive, ódio visual, tá ligado? Os fáceis, mano, consegui contactar com vários artistas foda, Ninho Rodrigues, Pontes, Davi Cruz, todos os artistas de São Paulo que eu estava no momento que eu falei, pô, graças a Deus eu vou estourar agora. Tinha vindo de um show com o da Massacana em Vitória, no dia da show, foda, tá ligado? E aí eu fui nessa fita de voltar pra cá já no gás, mano, pra estourar. E aí recebo isso. E aí acontece uma parada que tipo, comigo, que até me deixa um pouco desbalançado e a depressão que aí eu me afundei. Literalmente a minha carreira foi pra bosta, eu perdi todos os meus patrocinadores, eu perdi todos os meus contatos, todas essas pessoas que me ajudaram e me voltaram, começaram a falar que eu era muito louro, começaram a falar que eu estava fugindo, que não havia nada, que isso, aquilo que eu só fui pra passear. Mas, mano, e aí disso aí, mano, vem a depressão superídua, mega profunda aonde eu desisti daquele período. Foram um ano e quatro meses de depressão numa fase perdida, tá ligado? Financeiramente falando, fisicamente falando, psicologicamente falando, aonde todos os meus amigos, amigos do caralho, isso que eu estou falando, todos se afastaram. O único humano que colocou comigo, que colocou até hoje comigo, eu tenho que falar de se mandar um CK, só me deu um CK, que eu estava ali, nesse período, vou te dar uma fita que até dificuldade de comprar Rambo, eu tirei, de tão ruim que eu estava. Ele saia da casa dele, com uma armita, uma rocha, feijão, um carro que eu tinha. E ele levava pra mim, tá ligado? Levava pra mim, eu estava 20 minutos andando, da casa do hotel, sem eu pedir nada, ele chegava, olha aí, esse mãozinho. aí, deu água aqui, deixava lá, tá ligado? E aí, os caras de São Paulo, todos se fombriram, sumiram, tá ligado? Então, tipo assim, essa foi a momento mais cabuloso que eu tive, na minha carreira. E hoje, eu me fortaleci, queria uma casca, e bola pra frente, tá ligado? Boa, ninguém reala também, agora? Já era, agora só, acho um problema, porque, de uma forma tão sinistra, mano, que até desvincular, da minha família, desvinculei, por conta disso, tá por meio, focado no alto, se não, eu não chegaria onde eu tô hoje, e ainda onde eu chego, eu já quero mais. Então, aí, devido a sua experiência, eu queria que você basse pra mim aqui, pro pessoal de casa lá, qual a diferença de um artista, 100% dependente, pra um artista de produtora? Caralho, isso é foda, isso é um assunto que vai ser da hora de falar, mas o artista 100% dependente, sou eu. Somos nós, da underground, somos sem corte, que é 100% dependente, tá ligado? É esses manos que tão na correria 24 horas por dia, se vocês entrarem dentro de uma comunidade, vocês vão ver muitos artistas foda, querendo visibilidade, não tem grana pra pagar produção, não tem grana pra pagar videoclipe, não tem grana pra pagar uma foto, o mano trabalha o mês todo, pra receber um salário mínimo, e conseguir, daqui a dia, tirar 300 reais pra gravar um clipe, gravar uma produção, que muitas das vezes não gera nem um retorno financeiro pra ele, mas o cara tá ali, e traduzindo a corba 100% independente, é quem não tem apoio, é nós por nós, ou você vai, ou você vai, se você sentar e esperar, você morre. E o artista de produtora, mano, é o artista que é independente, que consegue, através de impoências, através de contato, tá ligado? Assinar uma parada, tá ligado? Conseguir chegar lá de R6, conseguir chegar na Lava Fun, conseguir chegar lá da Pineapple, conseguir chegar ali, várias produtoras que tem de nome, tá ligado? É, que tem praticamente, meio caminho andado, né? É, ali ele tem meio caminho andado, tá ligado? Ele consegue ali, consolidar, ele pisou no chão, tá ligado? Diferente a gente, que às vezes flutua ainda, ele vai com medo de cair, de dar um erro, às vezes, por exemplo, você quer fazer um show, se você não tem um contato, você tem que chegar numa, 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 no arte de evento, tá ligado? E mandar uma mensagem pro produtor, e às vezes o cara te renega ali, que você não vai ter aparecido. Já o artista de produtora, não, mano, ele só tá na casa dele, às vezes, fazendo o teu filho da música, e espera a ligação, tem um show amanhã, tudo, pronto. Como não passa de mágica, né? Mudamos de cenário, tá ligado? Aqui tá, tá tipo o fantástico, né? A gente tá no lugar, quanto no outro. A gente tá no outro, mas aí, fala pra eles, não é cromática não, hein? Não, não é não, ó. Ó, tá ligado? É. Atrativo, ó. Televisão, né? Televisão, internet. É isso, é isso. E seguindo com a nossa entrevista, né? Teve algum show que você fez que marcou a sua carreira? Fala, teve. Teve dois em específico, tá ligado? A primeira vez esse show foi em 2012, aconteceu na Arena Verde, com Álvaro Cabral, tá ligado? E foi o show do Felipe Redd, no Clube de Salmão, onde a gente teve a oportunidade de abrir o show do Clube de Caras, tá ligado? Que são referentes no mundo do rap nacional, no mundo da noite. Aham. E foi uma experiência foda, mobilizou várias paradas, a gente nem tinha muito essa fita da mídia na época, e a gente fez a entrevista na tribuna e tal, no jornal, naquela época tinha um jornal impresso, a gente viu lá o nosso fotinho, nosso nome lá, obrigado. Salvo e Wilson Rocha, que também, mano, ficavam com a gente também. Isso tá bonito. O Gabi chamou lá, mano, e foi foda. E o segundo, mano, foi em 2019, foi o que bateu o martelo, e aí, mano, ficou foda. E foi no Ilha Show, tá ligado? Foi um show com o mais do que o Pagano na época a gente fez isso, e foi o show que dá massa canta. Nessa época, teve lá o Raikai, Costa Gold, e dentre outros nomes do cenário do rap nacional, mano, que fez a gente abrir um leque, um leque gigantesco da oportunidade que mete no lixo. E foi aí que você conseguiu mostrar pra galera que mesmo começando de baixo, você consegue manter o nível ali, né? É isso aí, mano. Às vezes a gente acha que o cara tá lá no show, a gente vê aquele slide, um cara grandão e se sentir incapaz. Não, mano, mesmo a gente com pouca visibilidade, mano, a gente consegue chegar, a gente consegue fazer a partir do que você bota a porta do objetivo. E eu não sou um cara que eu tenho milhares de segredos no Instagram, milhares de visualizações no YouTube, mas eu consigo entrar com o próprio espaço que tem muito no mundo. Então, tá ligado? porque o objetivo do clima forte é a posição assim, não é que para nada. É isso aí, isso tudo. E falando de artista grande, patente alta, você já produziu algum artista grande? Mano, já, mano. Aqui no Brasil ele não é grande, tá ligado? Mas, esse mano, ele é um, foi um feito que a gente conseguiu fazer que foi fazer uma colada estrangeira. A gente conseguiu que o mano viesse da Espanha, Salve RK, tá ligado? E a gente conseguiu fazer um trampo com esse mano. Tá disponível lá nas plataformas e tudo. O nome desse trampo se chama Lança Balinha, saiu pelo canal da Original Novo, Oli, que produzia, tá ligado? Oli, que já produziu a produção musical do dia. E foi tipo assim, para mim, mano, consegui levar o meu trampo do São Pedro, do Morro da Ilha, tá ligado? De dentro de um quartinho para a Espanha. Foi um bagulho muito fin, cara, muito foda. Eu nem dormiria, só tinha tanta emoção. Foda pra caramba, tá ligado? De entre outros, tá ligado? Teve o Jacir Faraó, teve Valê Sanfé, teve vários outros artistas de novo que agora a gente foge do curso da produção que a gente tem vários, vários nomes, tá ligado? Teve Alírio Rodrigues, que é um artista de São Paulo. Pois pode ser. A gente conseguiu atrizar de dentro de um quartinho no Morro da Ilha. a gente conseguiu levar nosso grupo para outro estado e, além de outro estado, outro país. Pessoas que acreditou ainda mais no seu trabalho, né? Foda pra caramba. Isso? Não, isso é lindo. Isso é lindo demais, mano. E você citou nomes aí e tal. Eu queria saber isso aí de você, tá ligado? Eu queria saber, assim, qual a sua música que a galera mais gosta? Alguma que você produziu aí que você viu que a galera mais curtiu? Deve ter várias. Uma das músicas que eu produzi pra galera mais gosta, que eu chamo Ilusão. Foi um dos trâmpos que eu fiz, tá ligado? Que ele fica na pica, todo mundo esputa, tá ligado? Além do Ilusão, que é a nossa balinha, que é o complexante, isso falava de produção de voz, né? Da época que a gente fazia esse trâmpio de voz. Mas, e DJ, recentemente a gente lançou no Aroritmada 2.0, é um projeto 100% autoral de trâmpio que é o que eu fazia muito medo. A gente vestiu, literalmente, a camisa do trappã que me fez, sabe? Volto a frisar, eu, Mestima Beach, bato na peça, que eu sou o trâmpio de trappã que mais pode ser citado, vocês vão vir falar muito, tá ligado? E aí, nesse trâmpio, teve os Havaianas, teve o MC Belzinho, o MC Reap, teve vários trâmpios, várias vozes conhecidas, só que com o tempero especial do Mestima Beach. Não precisa se falar mais nada. 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 Eu vou botar tudo na descrição da entrevista para a galera que está conhecendo mais o seu trabalho e tal. E tem alguma que você mais gosta, alguma especial? Mano, tem uma mais especial que eu fiz, mano, que é da Alcione, tá ligado? Alcione, Amarro, eu sou fãs ácido, ela chamou a vez, Quem dera, quem dera, se Alcione conseguisse ver essa produção, mas ainda chega, né? Vamos fazer um multilão para a galera aí, para a galera, quem puder aí, mostrar para ela. Eu sou muito fã, sou muito fã da Alcione, é um júnior musical muito fora, tá ligado? Vou ouvir quando era criança, quando era papo. Não vai ver o show dela, não vai ver o show dela. Não faz igual, você viu que eu fiz com a Leste, né? Então, você vai ver? Eu queria ter essas paradas, você faz aí, eu vou ver. Eu sou bem malu, é ruim de eu não ter, estou na oportunidade de única. Agora eu colo com você e corta. Botei textão lá, ela viu, eu estou voltando, eu gosto de tirar foto com você. Continuou. Vai que chega lá, mano, a gente vai ter vontade de mostrar, mas isso aí, mano, a preferida. Leste, a Felipe Neto, o Lindas, tudo tem foto com os caras, porque eu fiz maluquice, mas eu fiz, e fui lá. O mundo é dos dois, tá ligado? Só os loucos sábios, tá ligado? Nós temos um chorão, só os loucos sábios. Você chegou a falar para mim, você tem uma produtora. Sim. Fala um pouquinho dela aí, para a galera de casa que a gente está conhecendo. A gente tem uma produtora, isso era um sonho já de moleque, né, que chama 206 Records. Da onde surgiu 206 Records, era um prédio, um apartamento que eu morava lá em 70, e justamente o número do prédio era 206, 516, tá ligado? E ali, mano, para quem não sabe, eu tive uma fase da minha vida onde eu consegui pegar muitos artículos, que eu não tinha grana na época, tá ligado? Que eu não tinha uma condição de pagar a produção de carro, tinha aqueles fones para o vizinho, e a gente levava para dentro desse quarto, desse apartamentozinho. Ali tinha uma caixa de som, um computadorzinho do lado, um microfone, e ali a gente sonhava. Ali a gente sonhava muito, eu consegui que ali vários artículos gravassem, nenhum de atos, não é muito grande, outro de hoje tem, a gente já faleceu, tá ligado? E ali, mano, começou a iniciar, mano, mas a 206 Records se consolidou oficial, agora, mano, em 2001, se eu não me engano, em 2021, no início da pandemia. Talvez área, talvez área, talvez área, talvez área, ali a gente conseguiu fechar, mano, um espaço, uma sala, e ali a gente conseguiu montar, a vez era o meu recorde, e aí entra uma parada, tipo assim, foi a parada maneira, e a mesma parada meio assim, meio física. Quando a gente pegou a sala, a chave da sala, do infinito, pra poder inaugurar tudo pertinho a pandemia, tá ligado? Mas isso não quis dizer nada, mano, a gente conseguiu... Deu mais força, né? 24 horas, mano, na pandemia, a gente conseguiu trabalhar artigos, na 206 Records, que a gente tem uma conta, eu e a Carol, que é a minha esposa, que também é minha produtora, que toma a conta responsável de eleição executiva, da 206 Record, e a gente tem umas paradas também pra fazer em 2023, não sei que artigos, que não tem uma condição financeira, que tem essa vontade de gravar um som, gravar um vídeo, uma fotografia, independente de gênero, independente de estilo, 206 Record está de porta aberta. Eu acho que essa é a minha missão, essa rapaziada que tem o interesse de gravar um fonte, de gravar, montar uma condição financeira, hoje a produção musical pra muitos é caro, pra outros é barato, tem uma galera que não consegue acertar, a 206 Record está abrindo uma foto, na hora de 2023, pra mim, que a gente quiser fazer um trompo, independente de gênero, independente de estilo, independente do que for o seu trompo, de música, o que for, a gente abraça e vai, pra chegar na gente, vai bem. Não, é isso aí, isso aí que eu falo, assim, a gente do Sem Cortes, nós, do Sem Cortes, nossa missão é essa, ligado, levar o nosso convidado pra falar do trabalho dele e surgir também nova oportunidade. Com certeza. Da mesma forma que você tá abrindo pra novos artistas, tem muita gente ali agora assistindo que tá precisando dessa força. Com certeza. É isso que o nosso jovem precisa pra poder caminhar. Obrigado. então, isso que é o recado dele aí, vai estar aqui embaixo no seu nobito, todas as redes sociais podendo dar contato com ele. Então, não perde tempo, não perde a oportunidade que isso aí, é o que pode estar faltando pra você crescer na vida. Não é não? Obrigado. A oportunidade a gente nunca deve deixar passando. E aproveitando esse momento que a gente tá conversando, você pode deixar pra galera de casa ali, suas redes sociais, esse contato, que com certeza a galera tá gostando de uma entrevista. Gostou então, deixa o like aí também. Deixa o comentário, compartilha. Então, vamos lá. Facebook social, arroba o Mestre no Beach no Instagram, tá ligado? YouTube, é o Mestre no Beach, M-A-S-K-M-O-C-E-T em maiúsculo. Spotify, Mestre no Beach também, tá ligado? Telefone de contato, alô Carolzinha, só falar com o Carolzinha, tá ligado? 9, 9784, 5328, a recepção mais forte da cultura, mais forte se você quiser me mandar mensagem. Só falar com o Carolzinha pra contato, pra marcar agenda, pra ensaio, pra parceria, pra tudo, é com o Carolzinha. E leu de contato, Mestre no Beach, arroba o Rádio no YouTube. Se quiser mandar uma proposta, se quiser mandar uma voz, se quiser mandar uma capela, se quiser mandar o que for, a gente também recebe um e-mail, e aí tá aí, tá ligado? Esse é o nosso contato, se tem, e aí vai ver. Isso aí. Então, ser de casa, não tem mais desculpa. Todas as redes sociais dele tá aí, telefone, tudo. Então, não perde tempo, entre em contato com ele. Contratantes também, conheça o trabalho dele, que o trabalho dele é um trabalho bom. Vocês sabem que eu não faço, vocês sabem que a fachada aqui, então, acompanha o trampo dele, principalmente esse último que você acabou de lançar, né? É, isso aí agora. E, timada diferente, 12.0, tá ligado? Esse trampo a gente fez para lançar agora, mas a gente vai dar uma época no 2013, dá um contratante que quiserem, trampo points, tá ligado? Dá melhor qualidade, dá melhor alta. E outra, para bater na tecla, 100% original, tá ligado? Sem plágio, sem cópia, tá ligado? Dedicação, mano, foi um trampo que a gente demorou seis meses para essa parada até na pista. Nós conseguimos acessar, rapaziada. Gameplay, scooter, e outra, capacitar no churrasco, capacitar no churrasco, capacitar na copa, estamos na copa também, mano? Copa, tá ligado? O Brasilzão é que isso aí, mano, dá até lá, eu vim do futuro para falar que o Brasil vai levar a taça. E outra, no dia que saiu, no dia que saiu o material, o Brasil classificou, tá ligado? E aí, se o Brasil for campeão, você gosta de fazer uma aula de visual comigo. rola, aí sim, hein? Já lancei, tá ligado. Não tô mudando de assunto, não tô mudando de assunto, qual o recado que você manda para a galera de casa ali que acompanha o seu trabalho? Mano, rapaziada, muito obrigado, sabe? Só pra agradecer, primeiramente, a Papai Intel, seguramente a todas as pessoas que estão em volta, todos os malas, eu não vou conseguir falar todos, tá ligado? Eu não vou conseguir mencionar todos, até porque, posso ser indústria, eu vou não te esquecer, mas muito obrigado a todos que acreditam no Mestre do Mebito. O Mestre do Mebito não é só eu, o Mestre do Mebito é uma família, o Mestre do Mebito é uma vivência, o Mestre do Mebito é uma ideia, o Mestre do Mebito é um rolê, tá ligado? E eu só tenho agradecido, porque se não fossem vocês, eu não chegaria onde eu estou hoje, eu não faria o que vocês estão fazendo hoje, e eu não estou chegando aonde eu quero chegar aqui no Mestre do Mebito. Então, muito obrigado, basta ter um respeito a todos os desenvolvidos. E eu vou mandar aqui, beijo, manchão, mesmo você não gostando, a gente está fazendo barulho. É isso aí. Então, agradeço muito a entrevista. Mano, eu te agradeço. Da próxima vez, na próxima entrevista, daqui a 10 anos de novo, a gente aparece, tá ligado? Nada, vai aparecer sempre agora. Vai aparecer sempre. Esse mano, esse mano, agora eu tenho que falar desse cara também, sem corte, eu conheço o sem corte, a milhão, esse mano é uma correria sinistra, tá ligado? Se vocês que estão aí, já passaram pela entrevista de sem corte, não analisaram, mano, triste para vocês, que a gente perderam não foi ele não, não sei, tá ligado? Então, devalou, mano, devalou a mágica independente, devalou às vezes o mano que acha que é só uma câmerazinha pequenininha, mano, mas nós somos ativos, se a gente não tem íntia, em que a publicidade a gente tenha nada. Pode passar assim, valorizam sem corte, valorizam âmbito, tá ligado? Porque às vezes o mano tá aqui na cara, na coragem, sem ganhar, às vezes uma grana, às vezes vem na cara, mas é porque, mano, se não tem amor e dedicação na parada, é só a parada pouca e pouca, no fundo, tá ligado? Pode passar assim, vai virar até cortes aqui pro Instagram. Obrigado, mano. Não é não? É, foi fora. Então, mais uma vez, chegando pra entrevista, né, desculpa por enrolar, é porque é muita coisa, pelo menos eu vim, né, pior é aquela pessoa que marca e não aparece nunca. E até porque, foi bom esse enrolar, que a gente criou uma bagagem, pela história, pela ideia, por vários eventos, pra gente poder passar pra galera, num momento mais da hora, numa fase boa, momentos bons de trocar ideia, locais bons de trocar ideia, ali, foda demais. E eu super curtir, espero que você tenha gostado. É isso aí. E eu vou sair saindo aqui, me despedindo da galera de casa que tinha entrevisto até agora, gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, é de graça, não paga nada, paga pra se inscrever? Paga nada, é só apertar, só clicar, curtir, comentar, mandar assistir pra tia, pro avô, pra todos vocês que vieram assistir. Não, não, não. Não sei, vamos embora. E você que está assistindo agora, quer ser o próximo entrevistado, entre em contato com a gente pelo Instagram, TikTok, tudo, né, e nossas redes sociais já está aqui embaixo na descrição, juntamente com a gente dele. E é isso, até a próxima, valeu. Valeu. Oi, é sem corte e produções com os piques de favela, oi, curte, compartilha com os amigos e com a galera. Contar uma piada, quer cantar? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela, onde eu nasci, mas não é. Eu só quero ser feliz, aí é isso, rapaz. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Bom demais! Valeu!